Sou aquele canarinho que encampou o seu sereiro Em frente a sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e me trocaram por dinheiro Morando aquele prédio era onde eu morava Me voltava pra cantar mas desistência eu não cantava Naquele verde preso muitas vezes imaginava Eu arombasse essa gaiola pro meu sertão eu voltava Que ela de tarde vizinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Mas embora Canarinho vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde a nossa madrugada Mas não sei o que está meu ser e o romper da alvorada Sobrevoando as florestas e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Se eu örnei Um Broco No meu ser e sandano Ahumatta O quê adviser A gravar a minha velha grau A gravar a minha velha cruz Eu falo melhor É o próximo